O que queremos? Assistir novelas! Quando queremos? De segunda a sexta! Que horas queremos? 15 para as 4, 4 e meia, 5 e meia. Relaxa, galera, e depois da confusão no casos de família, o babado é por conta da Pérola. Querida, deixa de frescura e pega esse boy magia. Sai já dessa casa, sai seu dinheirinho, sai e me chuta. Pérola Negra. E tem mais, tem a atirada da Tereza que sobe no salto e se joga nos bofes. Como eu vou ter que pagar? Tereza, calma que ainda não acabou. Mostra o seu poder, Valentina, e chega de sofrimento. Eu não vou permitir! A dona, só falta você, nas tardes do SBT. Pronto, falei!